O que é a TV Tribuna? O que é a TV Tribuna? O que é a TV Tribuna? Muitos não se encontravam há bastante tempo. Uma pista era o suficiente para recordar. Quem vai ficar no chachá? Quem vai ficar no chachá? Tudo! Não conhece não. De cá, maior ídolo da história da Ponte Preta, veio de Campinas. Muita gente que eu não via há muitos e muitos anos. Foram muitos momentos juntos e muitas histórias engraçadas também. Ele chegou no nosso vestiário primeiro com um sapato preto, outro marrom. Chachá, a ponta direita da portuguesa, chegou a deixar o campo atingido por um guarda-chuva. Acredita? Eu correndo pela ponta direita, o português falou para mim que jogou no bandeirinha, mas caiu na minha coxa. E aí me machucou, aí eu fui para o vestiário. Aí no vestiário o português veio, olha o chachazinho, desculpa. Eu queria pegar aquele canalha daquele bandeirinha. E o guarda-chuva entrou na minha perna. Eu saí do jogo machucado pelo guarda-chuva. Chachá, que jogou muito tempo na Lusa, também confessou ter pedido muitas caronas para os amigos e ídolos do Santos. Eu pedia sempre para descer com o Santos. A pessoa que desceu no ônibus com Carlos Alberto, Pelé, Edu, Clodoaldo, aquilo era maravilha. Eu viajando que eu parecia que era do Santos. Mas eu pedia para o Nenê, o Nenê Uberlamino era meu amigo e deixava eu voltar com o Santos. Todo jogo eu pedia para voltar. Além das recordações, Chachá ficou muito feliz em reencontrar o amigo Cardoso, com quem formou a ala direita da Lusa do Canindé. A maior emoção que eu tive foi encontrar o Cardosinho, que fazia muitos anos que eu não via. E jogamos junto muito tempo, se conhecíamos, sempre brincamos. Eu sempre tive um carinho muito grande por ele, acredito que ele também por mim. E tanto dentro do campo como fora de campo, nosso entendimento sempre foi bom, sempre foi saudável. Mas o mais feliz de tudo, desse encontro que vocês fizeram e que eu agradeço, é ter encontrado outros jogadores, que há muito tempo como ele que eu não via, encontrá-los bem, com saúde, com uma filhominha bonita, que parece que há tanto tempo, mas o tempo não passou. Continua a mesma pessoa, o mesmo moleque de sempre. Na década de 70, o Santos ainda tinha Pelé e continuava forte. Com uma bela campanha, o Peixe ganhou o primeiro turno, mas a portuguesa daquela época também tinha um timaço, que todos guardaram com carinho. Era Zecão, Cardoso, Pescuma, Calegar e Isidoro. Padeco, Basílio e Enéas, e na frente Chachá, Cabinho e o seguinte. Como cada time ganhou um turno, eles se encontraram no dia 26 de agosto de 1973, na disputa do título do Campeonato Paulista. 40 anos depois, o Corpo em Ação promoveu o encontro daquelas duas equipes para relembrar uma das maiores lambanças do futebol brasileiro. Uma contagem de aritmética que ele conseguiu fazer essa confusão toda. Até hoje se culpa o Armando Marcos, mas ele talvez não tenha sido culpado sozinho daquela bagunça que gerou, aquele fato que acabou definindo os dois como campeões. Quem compareceu ao encontro ganhou camisa semelhante à utilizada naquela decisão e ainda foi escalado como nos dias de hoje. Daqueles Santos de 73 marcaram presença o zagueiro Bianchi, O lateral esquerdo Turcão O zagueiro Marçal que esteve naquele Santos que parou a guerra na África O zagueirão Marinho Pérez, capitão da seleção brasileira na Copa de 74 O volante Clodoaldo, tricampeão do mundo na Copa de 70 e eterno camisa 5 da Vila Belmiro O meio atacante Adilson O ponta-direita Manoel Maria O também ponta-direita Marcos O habilidoso centroavante Nenê E o técnico Pepe, o canhão da Vila, bicampeão do mundo pelo Santos A portuguesa também teve representantes no encontro O lateral direito Cardoso O volante Badeco O genial meia de cá, maior ídolo da história da Ponte Preta O meio campo Basílio que também marcou época no Corinthians O habilidoso ponta-direita Chachá E o ponta-esquerda Wilcinho O ex-jogador de Rosses e o radialista José Carlos Gomes, o passarinho Ajudaram a reunir essa turma numa churrascaria em Santos Jogadores fantásticos, Basílio, Badeco Que se lembraram de cá, Clodoaldo O inúmero de jogadores estiveram aqui Eu acho que foi um momento espetacular Uma sensação muito gostosa A portuguesa mereceu também o título Não apenas o Santos A portuguesa realizou um segundo turno muito bom Ganhou até mesmo do Santos Que havia sido campeão do turno A Lusa tinha grandes jogadores O Enéas em começo de carreira O Badeco uma fase espetacular O Wilson foi o melhor ponta-esquerda do campeonato O campeonato que tinha o Edu Na ponta-esquerda do Santos O Wilson foi o melhor ponta-esquerda O ex-lateral turcão Fez questão de lembrar alguns amigos que já morreram Aquele time que jogou em 73 Foi nesses três O Zé, o Brecha e o Zé Carlos Com homenagem nossa Que eles estejam em parte A portuguesa também perdeu o Meia Enéas Um jogador talentoso que virava um gênio em campo E marcava belos gols Alberto Helena Júnior Comentarista Sport TV Definiu assim o saudoso Enéas O Enéas pra mim foi O jogador brasileiro Ele e o Coutinho Na primeira fase do Coutinho Companheiro do Pelé Que mais se aproximou do Pelé Eram daqueles jogadores De pegar a bola no meio do campo Partir, driblar todo mundo E fazer um gol O ponto esquerdedu não estava na cidade Na data do reencontro Mas dias depois No memorial das conquistas do Santos Recebeu a camisa daquela inesquecível decisão Realmente aquela divisão de título Foi inexplicável Estava muito difícil pra portuguesa Então eles aproveitaram essa oportunidade Pra ser campeão Fugindo O rei Pelé também recebeu a camisa de presente E mandou uma foto todo orgulhoso O Santos, campeão do primeiro turno Decidiu o título paulista Contra a campeã do segundo turno Portuguesa de Desportos A portuguesa fez uma grande campanha Também como o Santos Infelizmente aconteceu O erro do Armando Marcos na final Que acabou tirando um pouquinho o brilho Da decisão Do outro lado O zagueiro Bianchi era novato Naqueles Santos de Pelé Carlos Alberto, Clodoaldo e companhia Nada nem nada Eu estava iniciando Eu estava com 17 anos naquela época Entendeu? E foi um dos primeiros jogos meus no Santos E já iniciar jogando ao lado de Pelé Carlos Alberto Esse cara todo Ramos Delgado e companhia limitada Serras no gol Então pra mim foi um início muito grande Muito glorioso, né? O Morumbi estava lotado Com um público de 116 mil pessoas Realmente não dá pra esquecer Seu Pepe buscava o primeiro título como treinador Foi importantíssimo Perante uma equipe da Portuguesa Esporta Muito forte Quem não lembra da época Dirigida pelo grande treinador Alto Glória Que armou uma Portuguesa diferente No qual os dois extremos O Chachá e o Eucinho Fechavam pelo meio E soltavam os dois pontos de lança na frente A Portuguesa ganhou todo mundo Assim, surpreendeu Os grandes do campeonato paulista E foi uma decisão realmente Muito equilibrada O ponta o Eucinho Lembra ainda que o técnico Alto Glória Praticamente implantou O novo esquema tático naquela final A Portuguesa naquele ano Trouxe uma inovação Em termos táticos Para o futebol paulista e brasileiro Trazido pelo Alto Glória Que tinha vindo de Portugal Da seleção portuguesa Do Benfica Que era o 4-4-2 Todo mundo jogava 4-2-4 Os quatro zagueiros Dois meio de campo Quatro atacantes E ele modificou isso Na Portuguesa Ele acabou lançando 4-4-2 E foi o que acabou Surpreendendo todo mundo Porque a Portuguesa Individualmente Talvez não tivesse a mesma expressão Dos outros clubes Mas na parte coletiva Ela se sobressaía E tanto é que ela ganhou O segundo turno Praticamente do campeonato Invicto E foi fazer a final com o Santos O tempo normal E a prorrogação Terminaram sem gols Ninguém é melhor Do que ninguém Até agora Na decisão Do campeonato paulista Torcida brasileira No tempo normal Eu me lembro De algumas jogadas Inclusive eu Cobrei uma falta Eu me lembro Bem perigosa Bateu no travessão Voltou Mas aí nós não Aproveitamos Eu mesmo Minhas pernas pesavam Toneladas Uma decisão Contra Pelé E nunca tínhamos decidido nada Marinho Pérez Veio da Lusa Para o Santos E logo virou O fiel escudeiro Do técnico Santista O Pepe Que era o treinador Falou Marinho Você conhece Se for para os pênaltis Fica comigo Então Eu passei o jogo Do lado do Pepe E não é que foi Para os pênaltis Então ele falava Eu avisava o Serras Onde era o hábito De cada jogador Que meses antes Eu jogava na Portuguesa Tinha o hábito De chutar E não é que praticamente Em termos Eu acertei E foi justamente Nos pênaltis Que o árbitro Armando Marques Decretou uma confusão histórica Você voltar o tempo Dentro de campo A reação Foi de decepção Acompanha a decisão Por pênaltis Com a narração Do grande locutor esportivo Fiore Giliotti Na Rádio Bandeirantes Na primeira cobrança Do Santos Zé Carlos Parou no goleiro Zecão Atenção Os vinhos apetou Zé Carlos juntou Defendeu o goleiro Serras defendeu A cobrança de Isidoro Isidoro chutou Defendeu o goleiro Desavia para esse canteio Carlos Alberto Torres Fez 1 a 0 Santos Atenção Correu Chutou Gol Serras também defendeu A cobrança de Calegares Correu Calegares Chutou Defendeu Argentino Edu aumentou Para o Santos Edu correu Chutou Gol 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 De Edu E o Ilcinho Mandou no travessão O Ilcinho correu Juntou Papel No poste Nenhum gol Estava 2 a 0 para o time da Vila Cada equipe Cada equipe ainda tinha duas cobranças E a Lusa poderia empatar a disputa Mas Armando Marques De forma precipitada Declarou o Santos campeão Com apenas três cobranças Para cada lado Inteligente Otto Glória Avisou os jogadores Para deixarem logo Morumbi Para forçar uma nova partida Se bem que cada jogador Tem uma versão dessa história Você vê o Serras Pegando a bola E jogando para a torcida E aí o pessoal Que ficava atrás do gol Entrou no campo E eu fui saindo Eu não tinha feito a contagem Aí quando eu estou perto do gol O Otto Glória falou Rápido, rápido, rápido Aí eu me toquei Falei Opa, tem alguma coisa errada Aí eu comecei A fazer a contagem Aí quando ele falou Rápido, rápido Aí que eu fui mais rápido ainda É que tinha a pele Para bater Não ia Nem fechando o gol Quando eu vi O diretor estava me puxando Falando que era erro de direito Erro de direito E tirando a minha camisa E minha chuteira Eu fiquei assim Olhando para ele Ele falou Não, não Vamos embora, vamos embora Aí eu estou indo para o vestiário Ele falou Não, no vestiário não Mas só que depois Quando eu vi Eu já estava na porta do vestiário É porque o Armando Marques Vinha vindo atrás Pedindo para que a gente retornasse Quando eu entrei Não tinha ninguém no vestiário Aliás, saiu todo mundo direto Para o ônibus Ninguém passou pelo vestiário A roupa A roupa dos atletas Já tinha sido levada Tudo para o ônibus E nós fomos tomar banho E ficamos sabendo Que fomos campeões Dentro do ônibus Eu lembro que inclusive Nós fomos para o vestiário Aí o Santos quis voltar Para terminar os pênaltis A portuguesa não estava mais no estádio E eu vi No túnel Os diretores do Santos Acertando com os diretores da portuguesa Provavelmente o Santos Ficou com toda a renda do jogo Na realidade Se tivesse uma outra partida Não vou dizer que iríamos ganhar Mas a nossa reação seria outra Porque a gente já tinha passado Aquela tensão Uma decisão Porque nós já tínhamos feito uma Nós voltamos para Santos Cantando no ônibus É campeão, é campeão O Serra cantava É campeão, é campeão Chegamos em Santos E nós soubermos Que o título tinha sido dividido Apesar de ter sido justo Foi uma decepção para nós Nós batalhamos Fomos o melhor time do campeonato Tivemos o artilheiro do campeonato Melhor defesa Melhor ataque E no final tivemos que dividir o título Não houve confusão Só que foi uma comemoração Meia sem graça Quando nós soubemos Do que havia acontecido Foi uma comemoração Meia sem graça Não foi aquela comemoração Gostosa Aquele título bonito É lógico que todo título É bem comemorado É sempre bem vindo Mas esse ficou um saborzinho Meio amargo Pelo fato de ter que dividir O mais interessante disso É que após o erro do Armando Marques Que na realidade prejudicou O Santos O Pelé que foi O que definiu Não vamos fazer outro jogo não Divide Para os dois O título Porque o Santos Ia excursionar Entendeu E na verdade também Não tinha por que Se cometer um erro Não vamos criar problema Entendeu E a portuguesa Que ganhou um turno E o Santos o outro Os dois saíram campeões Anos depois O árbitro Armando Marques Assumiu o erro No programa da Hebe Camar Que vexame Que vexame O que eu dei No Santos e Portuguesa 40 anos se passaram E o erro na contagem Dos pênaltis Ainda dá o que falar Mas se antes Era motivo de reclamação E muita polêmica Agora as reações São diferentes De bom humor E ótimas lembranças Certo mesmo É que a Federação Paulista De Futebol Reconheceu o erro E os dois times Santos e Portuguesa De Desportos Foram declarados campeões Pelo grande time Da Portuguesa Também Eu acho que foi a melhor decisão Que a Federação Poderia ter tomado Na época O Santos queria ser o campeão Mas o importante Que os dois foram Foi bem dividido Todos ficaram felizes A Portuguesa Há alguns anos Não era campeã E foi Isso foi maravilhoso Agora O importante Foi a amizade Que ficou Talvez se a gente Tivesse sido campeão Sozinho Talvez não tivesse Da repercussão Que teve Sendo campeão Junto com o Santos O último ano De Pelé O mais importante Desta grande história Vivida há quatro décadas É que todos os personagens Dela Não guardam mágoas Daquele 26 de agosto De 1973 É um momento indescritível Para a vida De quem participou Daquele evento Até porque a gente Ficou na história Até pela divisão Do título Entendeu Então Acho que foi Um momento Gratificante Como jogador de futebol E muito mais agora É uma final Que não sai nunca Da nossa lembrança A gente estava vendo Os melhores momentos Mas de todas as formas O mais importante É você se ver ali Era uma geração Que a gente tinha o cabelo Todo do Black Power Essas coisas todas Mas é Uma coisa emocionante E Eu gostei até Do Turcão Do que ele falou Referente Alguns que não estão Mais aqui Mas a lembrança deles Nunca vai apagar O que é bom É que ficou na história Muito bom ter ficado na história E esse jogo ficou E hoje nós estamos aqui Comemorando Comemorando com os jogadores Que também fizeram história No futebol Fizeram história na portuguesa No futebol brasileiro Então A gente hoje está muito feliz Aqui de estar recebendo Alguns jogadores da portuguesa E revendo também Alguns jogadores Que fizeram história No Santos E que participaram Da conquista Do campeonato De 73 Junto com a portuguesa O nosso próprio Presidente Deve uma frase célebre Que era O Vasco José Faer Que ele falou assim Vai haver Bacalhoada na serra E peixada na baixada E isso realmente aconteceu Os portugueses Festejados E a nossa bronca Não foi assim A bronca do Santista Porque a rivalidade Era com o Corinthians Palmeiras São Paulo E a portuguesa Era um time simpático Que nunca tinha entrado Assim numa superfinal Então Acabou ficando tudo bem Haja vista Que estamos 40 anos depois Festejando Aquela conquista E se Deus quiser Daqui a 10 anos Vamos inaugurar 50 anos Deste título O Wilson Correio Juntou Papel no poste Nenhum gol Marca a portuguesa Papel no poste Seca efetivamente Pula de alegria Um impacto Para estourar O coração Da torcida Sambice Da torcida Da portuguesa O público Permanece no Morumbi Debaixo de vento De chuva E de frio Acompanhando O despejo Deste memorável Espetáculo De futebol